Fala galera, eu sou o Daniel Tevez e hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o vídeo com os carros mais famosos do cinema e da televisão. E pra isso eu convidei o meu primo Felipe, que é lá do canal Marquezine Dicas Automotivas, que dá dicas de carros e motos pra me ajudar nesse vídeo, né não Felipe? É isso aí Daniel, então se você gosta de carros e gosta dos filmes dos anos 80 e 90, você tá no vídeo certo! Plymouth Fury 1959, a Christine, do filme Christine. Se você tinha muito medo, mas não assistiu esse filme de terror, pastelão na verdade, você não sabe que ia ter medo de um carro assassino. A Christine era um carro que tinha muitos ciúmes do seu dono. Pra complicar, ela tem vida própria, fica assassina e pior, ela se reconstrói a todo momento. Lincoln Futura 1955, o Batmóvel. Um dos carros mais icônicos desta lista, o primeiro Batmóvel, que foi utilizado por Adam West na série clássica de Batman na TV. Até hoje é considerado como um grande influenciador da cultura pop e mesmo depois de tantas versões, ele ainda é muito adorado. Ferrari 250 GT 1951, a Califórnia, que aparece no Curtindo a Vida Doidado. Aparentemente, você não entende. Uau! Ferris, ele nunca o drive, ele só o roube com um diáforo. Agora fala a verdade, se você era um adolescente ali nos anos 80 e 90, você realmente queria fazer igual o Ferris e o Cameron, que era pegar uma Ferrari, matar a aula e sair dirigindo por aí, curtindo a vida doidado, não é verdade? Cadillac Miller Metro Ambulance, de 1959, utilizado nos Caça Fantasmas. A viatura dos Caça Fantasmas tem um dos sons mais marcantes do cinema. Utilizada como meio de transporte, ela foi muito bem aproveitada no primeiro filme e no segundo ela foi bem maltratada. Este é um dos carros mais importantes do cinema. Chevrolet Impala 1967, da série Supernatural. Claro que uma das minhas séries favoritas estaria presente. Os irmãos Winchesters, eles herdam o Impala 67 preto do seu pai. E esse carro acompanha eles por toda a série. Sempre muito bem armado, para poder encontrar qualquer demônio, aparição ou fantasma que possa aparecer. Fusca de 1963, se meu Fusca falasse. Com certeza você já teve, ou alguém na sua família já teve um Fusca. E você queria que ele se dirigisse sozinho por aí e falasse. Ou no mínimo, ter aquelas listras azul e vermelha e o número 53 no carro, né? Ford Mustang 1966, do filme 60 segundos. Aqui eu estou falando da verdade do filme de 1983, onde tinham três dias para roubar 48 carros. Entre eles, o Ford Mustang Amarelo, que é apelidado de Eleanor. Vale destacar que a cena de perseguição com esse carro é uma das cenas mais brilhantes do cinema. DMC DeLorean, de 1981, do filme De Volta para o Futuro. O carro mais popular de todos os tempos. Até quem não entende de cinema ou de carros conhece o DeLorean. O filme De Volta para o Futuro não seria o mesmo sem A Máquina do Tempo mais incrível já imaginada. Bom, Chuck Fierro GT 1985 da série How I Met Your Mother. O carro do Marshall. Eu não tenho nada para dizer. Só isso aqui. O carro que seca o carro mais ruim já seria o mesmo sem A Máquina do Tempo mais incrível já é o mesmo sem A Máquina do Tempo mais incrível já está no bem. contras de cada um desses carros e se hoje em dia ainda vale a pena ter um deles. Então nos vemos no meu canal ou numa próxima participação no Coisa de Velho. Valeu! Então é isso, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Também tem aquele sininho, se você tocar você vai receber uma notificação de que saiu um vídeo novo. O link do canal do Felipe vai estar na descrição e também aqui no final do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri